Vou trazer agora o tema que está todo mundo explodindo aqui no chat e acho que vai ter uma repercussão interessante. Aproveitem já para chamar o pessoal do Morno Show. Jovem Pan, assim, em termos de programação... Eles estão falando da demissão do Fazendo Rapunzado? Oi? Eles estão falando da demissão do Fazendo Rapunzado? Provavelmente não. Eu nem vi. Não deu tempo de eu abrir lá o link. Eu vou abrir aqui, por curiosidade. Mas existe... A gente viu a Jovem Pan sendo flodada por MBL. Mudou completamente desde o dia 10 de janeiro. Depois da eleição, houve um corte da Cristina Grêmio, Augusto Nunes, Fiúza, Caio Coppola. Todo mundo caiu fora da Jovem Pan, contratos rescindidos. E no dia 10 de janeiro foi a nova leva. Eu, Zoio, Paulo Figueiredo, Constantino, Fernando Conrado, enfim. Todo mundo foi removido também da grade. E a gente tem... Ontem eu tomei um susto, porque eu estava assistindo. Eu termino o Gazeta do Bobo, o Sem Rodeios, 3h30, mais ou menos. Sempre termina pontualmente. E daí, às vezes, eu coloco para ver o linha de frente, para ver o que está acontecendo lá, para ficar ouvindo. E eu achei a discussão até meio morna e tal. Não imaginava que fosse acontecer isso. Coloquem o trecho do pavinato sobre o desembargador. Eu vou explicar brevemente o caso, tá? O desembargador votou pela absolvição de um senhor de mais de 70 anos de idade, que teve relações sexuais, que estuprou uma vulnerável de 13 anos de idade. Só que ele falou que a justificativa dele, a fundamentação, foi absurda. Falou que dava a entender e qualquer pessoa poderia passar por isso. Falou um negócio, assim, surreal. E votou pela absolvição. E o pavinato criticou enfaticamente isso. Vamos colocar o trecho onde o pavinato fala sobre a postura dele com o desembargador. O seguinte, a direção da casa está pedindo uma retratação ao desembargador Ailton, e eu não vou fazer. Eu deixo claro aqui, eu não vou fazer uma retratação a uma pessoa que ganha dinheiro público, livra um pedófilo, e ainda chama a vítima de 13 anos de idade de vagabundo. Eu me nego a fazer. Estou sendo cobrado insistentemente. Se retratar contra a questão do desembargador. Eu não vou fazer. Me desculpe. Alguém quer falar alguma coisa a esse respeito? Não, acho que não tem mais clima. Eu vou agradecer a presença de todos vocês. O debate hoje foi muito bom. Muito esclarecedor. Muito profundo. O bom humor reinou até essa notícia. Porque eu falo de criança, acabou comigo. Agradeço a sua audiência. E espero que amanhã eu volte para cá às 14 horas. E vocês agora vão ficar com Adalberto Piotto, no Prós e Contras, aqui na Jovem Pan, Jornalismo Independente. Nota de rodapé. O desembargador, Ayrton Vieira, é candidato ao STJ. E ele tem apoio do Alexandre de Moraes. Matéria do Metrópole. Ah, garoto! O apoio eu não sabia. E aí, olha que situação interessante. Olha que situação interessante. A gente tem aqui uma situação extremamente peculiar. A gente fala de jornalismo independente, a gente fala do nosso papel como comentarista político. Jovem Pan, depois de ter demitido todo mundo, todo mundo, todo mundo, literalmente. A Jovem Pan fez uma propaganda colocando o pavinato com uma cara dessa propaganda. Coisa que a Jovem Pan nunca tinha feito antes. Falando Jovem Pan, jornalismo independente. Só que não é independente. Não é independente quando a direção fala para vocês retratar. Se a opinião do grupo Jovem Pan não é a opinião necessariamente dos seus comentaristas, se eles fazem questão, fizeram questão de colocar isso depois do tchau do Adriles no ano passado, se eles fazem questão de se distanciar do jornalista, se eles não dão apoio jurídico ao jornalista, ao comentarista político, se eles não dão qualquer tipo de base e de proteção para o comentarista político, o cara está lá colocando a bunda na janela, enfrentando toda essa esquerda maluca, ditadora, o judiciário que hoje é o pior poder que a gente tem no Brasil. E aí? A proteção que eles dão é retrate-se ou caia fora. O Pavinato falou, ele fez uma declaração falando que ele nunca iria se retratar disso. A gente tem o print aqui do tweet do Pavinato, que daí eu já vou passar para o Adriles. Eu jamais, jamais pediria desculpas por me revoltar contra um desembargador que inocentou um pedófilo septuagenário, argumentando que a criança estuprada era prostituta e drogada. Não fui demitido. Disse, com paz de espírito, que preferia perder o contrato a perder a decência. E, Adriles Jorge, se a Jovem Pan quiser, ela se retrata com o desembargador. Ela fala com o desembargador. Ela faz uma nota. Mas se existe independência no jornalismo ainda na Jovem Pan, então, o que aconteceu com o Pavinato é a prova de que eles estão mudando rápido. Até porque tem outra matéria, para você colocar o print aqui, diretores da Jovem Pan vão à Brasília para tentar se aproximar do governo Lula. Pode colocar o próximo print, Bruno. Saiu agora. Após problemas e processo do MPF, a empresa quer se mostrar mais moderada. Adriles Jorge, qual é a sua visão a respeito do que aconteceu? Lição número um de jornalismo. Uma empresa de comunicação não é o jornalista ou comentarista que está sob a guarda dessa empresa de comunicação. Você pode até ter uma linha editorial, mas você nunca vai dizer, impor a opinião da empresa de comunicação a um determinado jornalista. É a mesma coisa você chegar, sei lá, para o Milor Fernandes, para o Atulara Rezende, esses grandes comentaristas e dizer, a Folha de São Paulo vai dizer para eles, escreva aquilo que eu penso. Um jornalista digno vai fazer. Não. Como assim? Eu tenho autonomia para pensar o que eu quiser. O que a Jovem Pan fez, de maneira inacreditável, foi isso. Não só censurou o pensamento do Pavinato, mas disse, você tem que pensar de acordo com o que eu quero que você pense e você tem que, em seu nome, pedir desculpas pela sua opinião, que eu acho que é equivocada. Que tipo de direção é essa? Que tipo de pessoa foi essa que falou no ouvido do Pavinato? Isso é completamente reprovável em todos os níveis jornalísticos possíveis e impossíveis. Eu não vi o caso do desembargador e realmente não importa nesse caso. Pode ser que o cara esteja equivocado, que a menina realmente tinha sido uma prostituta, mas ela tinha 13 anos, uma coisa absurda, e o Pavinato tem toda a razão de estar indignado, sim. Mas a questão que se coloca é, não se impõe uma opinião abaixo de um jornalista. Agora, a coisa piora exatamente pelo movimento que vem dado a entender que a Jovem Pan está querendo se adequar ao escopo do ditador que quer tirar a sua licença. Entendeu? Aí ela apoia, ostensivamente, ela não fala mais o nome do Alexandre de Moraes. Não fala mais que existe uma ditadura de toga no país. Aí o Alexandre de Moraes apoia esse homem, esse desembargador, para entrar no STJ. Aí ela pede insistentemente que se peça desculpas a esse homem, influindo diretamente na opinião de um jornalista livre como o Pavinato, que hoje é a única estrela que sobrou, uma vez que todas as estrelas da Jovem Pan, todos os comentaristas foram ceifados, tiveram suas cabeças cortadas, suas línguas cortadas, pela autocensura imposta da Jovem Pan a si mesma, para se adequar ao governo Lula. E aí vem, no esboço de, sei lá, de um acaso mefistofélico, horas antes sai essa matéria na Folha de São Paulo. Eu não confio na Folha de São Paulo. Não sei qual o teor de verdade. Não sei se realmente alguém da direção da Jovem Pan foi lá à Brasília para puxar o saco do governo, para falar que eles estão se adequando a um novo modelo de uma direita mais moderada, que não vai criticar incretamente o governo e não vai falar do judiciário mais. Não sei. Mas, na verdade, é isso que está acontecendo. Então, assim, eu não sei do fundo de verdade da matéria da Folha, mas a verdade é que a Jovem Pan está se adequando ao modelo e ao padrão do ditador que quer eliminá-la. A Jovem Pan, eu trabalhei lá, todos aqui trabalhamos lá, aqui presentes, e, eventualmente, a Jovem Pan era a voz plural de maior independência do jornalismo brasileiro. A Jovem Pan nunca foi uma emissora, entre aspas, de direita. Eu sempre debati com gente de esquerda lá. Todos os programas que eu fui, praticamente, sempre tinha alguém de esquerda debatendo de maneira incisiva comigo. Entendeu? A questão que se coloca é essa direita limpinha, asséptica, esse discurso limpinho, asséptico, que tem que tomar cuidado para não criticar ninguém, não criticar o judiciário, criticar de maneira amena, limpinha, insípida, o próprio governo Lula. E aí, essa suspeita horrorosa de querer, em troca desse tipo de direita, esse jornalismo asséptico, limpinho, mais dividendos do governo, isso encobre a Jovem Pan de uma suspeita horrorosa que ela nunca teve, que foi a emissora mais plural independente, que eu já vi, que eu já trabalhei na minha vida. Agora, a Jovem Pan tem, tem ainda, a possibilidade de uma redenção. Ela pode recontratar o Pabinato, ela pode recontratar dezenas de pessoas que ela demitiu, exatamente nesse espírito de autocensura, de readequação, porque não adianta o Ministério Público, quer seja um promotor que é ideopata, quer seja o governo Lula, quer seja a própria justiça, na fala do Alexandre de Moraes, que falou ostensivamente que a Jovem Pan era uma emissora que fabricava fake news, o que era mentira. Você quer agradar, Jovem Pan, o Alexandre de Moraes, que chama vocês de mentirosos, que chamam vocês de canalhas, que chamam de vocês de jornalismo parcial, é esse tipo de gente que vocês querem agradar? Aí vocês tiram a única voz de uma direita independente, talvez não a única, mas de maneira mais incisiva, que maneira que mais reverberou. Eu fui no lançamento do livro do Pabinato, tinha 5 mil pessoas lá. Aí você vai deixar órfãos, todos os espectadores que já estavam se sentindo órfãos, da ausência do Augusto, do Constantino, do Figueiredo, do Marco Antônio, minha, da Jezana, todo mundo foi ceifado. Só ficou uma expressão que o Tutinha usa, comentarista água com salsicha, com todo o respeito que eu tenho a todos os comentaristas que tem lá, mas eles não são exatamente daquele time que fez a audiência da Jovem Pan, que fez exatamente esse caráter combativo, incisivo, contra o status quo, de maneira independente, que fez o grande jornalismo da Jovem Pan. E esses que fizeram esse grande jornalismo da Jovem Pan, todos, um por um, estão sendo ceifados. E agora o último é exatamente o Tiago Pavanato. O que vai sobrar da Jovem Pan? Será sécla e assessor de comunicação do governo Lula ou do judiciário? Ou estabelecer uma retomada, uma pegada na consciência que se estabelece para se tornar novamente uma emissora combativa? Pode sim ser caçada, pode sim ser censurada, mas isso vai demonstrar a ditadura em que vivemos. É melhor cair atirando do que cair como um covarde que está adulando o seu assassino. É, e professor Rocha, Marcelo Rocha, eu olho para essa situação e eu fico estarrecido, né? O que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui efetivamente? O processo de calúnia? O processo de calúnia de um desembargador? Ou é o interesse do Alexandre de Moraes nesse desembargador que é nomeado aí, que pode ser nomeado ao Superior Tribunal de Justiça? E a Jovem Pan sinaliza o que mais? A rotatividade das pessoas que passaram pela Jovem Pan, um negócio assombroso. Nesse ponto, eu concordo com a Adrílis, né? Eu não era ninguém antes da Jovem Pan, aí entrei na comunicação. Me ajudou a fazer uma coisa que eu amo. Vamos falar, os demitidos em nome da moderação. As viúvas em nome da moderação. Aí você fala, né? Só que, ao mesmo tempo, eu saí da Jovem Pan com uma espécie de alvo nas costas. Eu saí no dia 10. Um pouco depois, porque falaram que eu ia continuar no pânico e depois não continuou. Foi dia 20, 21. Mas olha que interessante isso. Eu saí com alvo nas costas. A PGR e a imprensa falando em autores intelectuais do golpe do dia 8 de janeiro. E a proteção que eu tive da Jovem Pan, sendo que eu nunca tinha falado, sequer eu sabia do dia 8 de janeiro, que ia acontecer manifestação lá na Praça dos Três Poderes. Eu nem tinha ideia. Então você tem a imprensa querendo te pegar, o judiciário querendo te pegar, e a empresa de comunicação que você veste a camisa, coloca o brochezinho, I love Jovem Pan, posta nas redes sociais, defende a empresa contra a Sleeping Giants, contra o judiciário, contra os noblás da vida, que querem arruinar. César Calejão quer ver a Jovem Pan fechada, Ministério Público Federal, que quer decapitar todo mundo lá dentro. E o teu prêmio, o teu prêmio, é o alvo nas costas. Falando você, a imagem que passa a semiótica, é, você é o irresponsável. Olá, tudo bem? Seja sempre bem-vindo à nossa comunidade do canal Endireitei. Meu nome é Jander Pires. Sou fundador e produtor deste canal, e gostaria de esclarecer e compartilhar a nossa história com vocês. Nosso canal tem um pouco mais de um ano e meio, e no final do ano passado, precisamente em setembro, o nosso canal bateu os requisitos para entrar no programa de parcerias do YouTube, pois, o que acontece? As empresas pagam anúncios no YouTube e a audiência, no caso vocês, que nos assistem, geram receitas para o nosso canal. Pois então, foi a partir daí que começamos a monetizar e serei franco. Conseguimos uma média de R$ 2 a R$ 4 mil entre setembro de 2022 a fevereiro deste ano. Sendo que após o pleito deste governo, que nos assola, eu sabia que perseguições poderiam acontecer e aconteceu. Desde fevereiro que a gente não tem recebido mais as monetizações. Não sou filantrópico e nem tenho poder aquisitivo para isso. Mas o nosso canal, essa nossa comunidade, são feitas de pessoas, pois, são mais de 100 mil seguidores. Isso tem um valor inestimável que é o de compartilharmos emoções, indignações, sentimentos, satisfações, revoltas. No meu caso em particular, trabalhar com o que eu gosto e para vocês, isso me dá uma satisfação enorme. Como deixo claro, eu não sirvo a nenhuma grande organização, a nenhum político, empresa ou figura pública. O meu ofício é fora de casa, independente. Nós sabemos que os programas que gostamos de assistir, eles têm duração em média de no mínimo duas horas. E todo programa tem aqueles minutos-chave. E por isso, como eu sou ouvinte assíduo desses programas, eu trago para vocês o que eu considero o principal recorte, para que vocês tenham a informação principal e estimular vocês também a assistir os programas originais dos autores que nós divulgamos aqui no canal Indireite. Editar e publicar um recorte de um vídeo de 10 ou 15 minutos levam em média duas horas para ser feito. Não é um trabalho fácil, se for feito com capricho, mas é muito satisfatório. Por isso, o pedido de apoio de vocês é para que tenhamos o nosso trabalho reconhecido e para que eu possa investir em melhores equipamentos, pois eu tenho um canal autoral que é o Arroba O Combativo e lá eu pretendo me comunicar pessoalmente com vocês. E contar com a colaboração de vocês também é mostrar a nossa força e independência para esse sistema podre que nos assola e que quer nos calar. O meu muito obrigado por você estar aqui com a gente e colabore quem quiser, puder e quando puder, que eu terei o prazer de continuar trabalhando com vocês nessa empreitada de não nos ajoelharmos para os nossos opressores. Muito obrigado.